Eu acho que existe uma base que é a legislação, óbvio, todo mundo tem que respeitar aquilo que está estipulado na legislação. Existe uma base que é a identificação das melhores práticas, de fato a gente aprende muito observando entidades que fazem certas coisas melhores do que outras, isso tanto internamente quanto internacionalmente falando, e na cultura da própria entidade, na experiência da própria entidade. Acho que se essas três questões forem observadas, a legislação, as melhores práticas que a gente pode ver nos nossos parceiros, e na cultura e na experiência da entidade, a gente vai estar criando as melhores condições possíveis para implantar uma estrutura forte e afinada com as estratégias, objetivas, características de cada entidade. Eu acho que é uma atividade complementar extremamente importante. Acho que a existência de uma área de controles internos não retira do gestor um nível de responsabilidade pela integridade dos processos que ele administra. Mas óbvio, você colocar um grupo de especialistas analisando os riscos principais de uma atividade, focado na tentativa de identificar melhorias naqueles processos, ele é uma área que colabora com a melhoria contínua dos processos da entidade. Então, acho que o gestor no seu dia a dia, na sua responsabilidade inerente à gestão daquela atividade, tem um papel fundamental e a área de controles internos vem complementar isso, com uma visão independente, uma visão especializada, trazendo uma experiência específica nesse tipo de assunto. Eu acho que a melhor é partir, talvez, da observação de outras entidades e de práticas. Ou seja, a gente tem manuais que já estabelecem mais ou menos quais são as funções primordiais de cada instância. Esses manuais não estabelecem uma régua absolutamente rígida, é um parâmetro para iniciar uma conversa interna da entidade. E, como eu disse, adaptado à cultura, à história e às características da própria entidade. É fundamental que esses órgãos tenham característica complementar, eles têm que ter independência um em relação ao outro, um cobrar o outro, mas tem que agir os dois juntos para a finalidade de levar a entidade adiante. Então, é ao mesmo tempo independência, corresponsabilidade e todos afinados numa mesma estratégia. É como um time, cada um tem que jogar dentro da sua área do campo, mas todo mundo tem que saber que está jogando para um time que tem que atuar em conjunto. O tema é super vasto, tem muitos exemplos e experiências relevantes. Eu acho que se as pessoas têm realmente preocupação com esse tema, tem muita oportunidade de estar aprendendo com ele, acrescentando informações, acrescentando as suas próprias experiências nesse tema. Então, o meu único recado é esse, que as pessoas se preocupem com isso, acreditem nesse assunto como um elemento que contribui, gera valor para a entidade, protege a entidade e que, enfim, se esforcem no sentido de implantar a melhor governança possível nas suas entidades. Legenda por Sônia Ruberti